Hoje, no Repórter Creluz, nós viemos até a localidade de São João do Porto, Frederico Westphalen, para mostrar um trabalho que já está concluído do Grupo Creluz, que foi o trabalho de recondutoramento de 14 quilômetros de rede, ligando São João do Porto, Frederico Westphalen, até o município de Caixara. Neste trabalho importante de melhoria, foram trocados postes, cabos, isoladores, enfim, vários materiais nessas redes. Agora, nós vamos conversar então com o Nelson Gambim, ele que é gerente da Creluz aqui na região de Frederico Westphalen, da agência da Creluz que atende toda essa região, e sabe o que significa esta obra na melhoria da qualidade da energia para os associados, na satisfação dos nossos associados. Nelson, seja bem-vindo ao nosso programa. Em especial a todos os associados da nossa região. É uma obra importante para a Creluz, que desenvolve a região, ela trabalha, foi feita essa obra em torno de nove meses, para melhorar a energia de qualidade, energia que abrange vários municípios que atendem a região da Creluz, que pega Frederico, Taquaraçu, Vista Alegre, Palmitinho, Caixara, Vicente Dutra. É para melhorar, é para interligar, caso de falta de energia em uma medição, a gente trabalha, interliga com essa, e daí é para facilitar e atender melhor o associado, e de uma maneira o associado ficar mais satisfeito com o trabalho da empresa, da Creluz. Uma região também, Nelson, que está tendo um crescimento muito grande na área da suinocultura, e na área dos aviários também, várias granjas se instalando, e inclusive preferindo a área da Creluz para se instalar, justamente por causa desses investimentos na qualidade da energia. Sempre o presidente fala que nós temos que investir bastante nessa região, e a Creluz está investindo bastante em suinocultura, em avicultura, em pocilgas, em vários setores, que é a bacia leiteira que a Creluz investe, e por isso mesmo que o presidente está sempre preocupado em melhorar a energia de qualidade, ele está investindo muito em melhoria contínua, por isso que a trifaseamento, investimento em poço artesiano, hoje investe bastante, e é mais um investimento grande que a Creluz está fazendo para melhorar a energia e o atendimento e a satisfação do associado para cada vez mais ele ficar mais satisfeito com o trabalho que a Creluz vem trazendo cada vez mais para melhorar o atendimento com o associado. Esta então é a participação do Nelson Cambim, gerente da Creluz, na região aqui de Frederico Westphalen, que conhece muito bem essa região, falando para a gente então da importância das melhorias desenvolvidas, promovidas pela Creluz aqui na região, inclusive nesta ligação de São João do Porto até Caixara, que passa por várias comunidades, melhorando significativamente a qualidade de energia. Nós estamos aqui, inclusive podemos observar aqui toda a estrutura que foi montada, inclusive com um religador telecomandado de última tecnologia que já está instalado aqui. E nós estaremos acompanhando hoje aqui no Repórter Creluz outros locais onde as nossas equipes ainda estão trabalhando nesta rede para melhorar a qualidade da energia fornecida ao associado. Esta rede então, conforme já destacamos anteriormente aqui no Repórter Creluz, sai de São João do Porto, Frederico Westphalen, e chega até aqui o município de Caixara, atendendo várias comunidades, vários municípios, melhorando a qualidade da energia entregue ao associado. Para que isso acontecesse, a cooperativa fez um investimento superior a R$ 800 mil, mais precisamente R$ 874 mil investidos na ampliação desta rede. Novos cabos foram colocados. Os cabos 0.4 CAA foram substituídos por novos cabos de 1 barra 0, aumentando a capacidade da condução da energia para que a qualidade da energia entregue ao associado também fosse melhor. Voltamos na próxima semana com mais um Repórter Creluz. Muito obrigado a você que nos acompanha.